E aí comandante, bem-vindo a mais um Café com Comandante. Vamos nessa? Queria já aproveitar para agradecer o like que você deu nesse vídeo e o número de compartilhamentos que você fez nesse vídeo. E eu sei, você se inscreveu no meu canal, queria agradecer. Obrigado por ter se inscrevido no meu canal e ter acionado a sineta. Muito obrigado e parabéns, você fez uma escolha certa. Nesse Café com Comandante aqui eu vou responder algumas perguntas que me fizeram. E se você quiser no próximo vídeo que eu respondo uma pergunta tua, é só deixar uma perguntinha aqui embaixo para a gente que no próximo vídeo eu vou responder. E se você ativar o sininho, quando eu responder, o YouTube te avisa que eu respondi. É só você vir e ver, tá? Estou esperando a tua pergunta, então vamos nessa. Olha só, pergunta do Thiago Roberto. Thiago Roberto colocou assim. Boa noite, recebo muitos conhecimentos pelo WhatsApp todos os dias. Parabéns, meu amigo. Muitos meses, mais de 200, mas não faço nenhuma medição. Os clientes vão chamando os vendedores direto no celular. No final do mês, quero saber qual foi a conversão de vendas do meu vendedor e não tenho. Então, qual a ferramenta eu uso para poder fazer esta medição e como aprendo a utilizar esta ferramenta? Olha só, eu acho que o problema, ele vem antes da ferramenta. Porque se você recebe 200 contatos pelo WhatsApp e você não sabe sua conversão, o que você precisa primeiro é criar um processo para isso. Por exemplo, aqui no EAG, todos os contatos que vêm no Instagram do Marcelo, no Instagram do Empresa Autogerenciável, todos os contatos de leads que vêm no nosso, a gente coloca numa planilha de Excel. Ó, tecnologia, né? A melhor ferramenta que existe. A gente coloca numa planilha de Excel, manual mesmo. A gente coloca a planilha de Excel, aí a gente faz uma qualificação do cliente. E a gente põe se ele é um cliente qualificado ou desqualificado, no nosso caso. E aí, os clientes desqualificados, a gente dá um tratamento. Os clientes qualificados, a gente dá segmento. E a partir dos clientes eu meço quantos leads eu gerei, quantos deles são qualificados, quantos são desqualificados. E dos qualificados eu marco quanto eu converto em venda. É lógico que eu tenho um processo. O teu processo pode ser quantos eu mando oferta, quantos eu faço cotação, quantos eu faço orçamento, dependendo do que você vende, dependendo do teu processo. O que você precisa fazer? Só mapear as partes do seu processo. Coloca tudo num Excel, e aí a partir do momento que você coloca no Excel, você consegue ter as medições. Ah, Marcelo, mas é manual e dá trabalho. É melhor fazer isso do que não fazer nada. Agora, quanto à ferramenta? Olha, tá cheio de ferramenta disponível no mercado. O que você faz? Você procura as ferramentas, liga pra empresa, pede uma demonstração e avalie qual se adequa à sua cultura, qual se adequa a você. Porque às vezes a ferramenta que se adequa pro Marcelo, não se adequa pro Thiago Roberto. Talvez a ferramenta que se adequa pro Marcelo, não se adequa pro Thiago Roberto. Por exemplo, pra mim, Excel funciona, que é uma beleza. Mas talvez pro Thiago Roberto não funcione. Antes da ferramenta, pensa no processo, tá? Por quê? Porque se você tem um processo inteligente, a ferramenta vai potencializar o processo inteligente. Se você tem um processo burro, a ferramenta vai potencializar um processo burro. Simples assim, Thiago Roberto. Vamos lá, pergunta 2. Típico de dólar de empresa que não entende nada de finanças. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. E a gestão de tudo isso é rainha. Vamos lá, o que você precisa entender, tá? No final do dia, lucro não paga conta. Ó, que interessante. Lucro não paga conta. O que paga conta é caixa. Então você precisa aprender as ferramentas de geração de lucro e as ferramentas de geração de caixa. No final do dia, você precisa fazer isso. Pra você aumentar o seu... Se o teu lucro é apertado, você precisa aumentar os seus lucros. Pra aumentar os seus lucros, você pode fazer algumas coisas. Como olhar a precificação. Você tá com uma precificação correta? O preço tá correto? Será que você não precificou abaixo do que deveria? Ai, mas a concorrência... Só que o cliente só quer saber de preço e a concorrência joga o preço na canela. Legal, quais os produtos que o cliente, ele é sensível a preço e quais os produtos que os clientes não são sensíveis a preço? Você pode trabalhar isso. Mix de produto, você trabalha a precificação da maneira correta. E é lógico, se você melhorar o teu serviço, você pode melhorar o preço que você compra de uma maneira geral. Então você tem que aumentar a sua receita. Pra aumentar a sua receita, você pode aumentar o preço, você pode atrair mais clientes, você pode aumentar o teu ticket médio, você pode vender pra mais, pro mesmo cliente várias vezes. Então você vai aumentar o seu lucro se você fizer isso. Outra maneira de você aumentar seu lucro é diminuindo os seus custos. Foco, olha cada linha de custos da sua empresa e tem um comprometimento de diminuir o custo. Mas como? Como? Liga pros fornecedores, negocia preso com os fornecedores. Toda vez que você for comprar um produto, cota em dois, três lugares, procura fazer a lição de casa para diminuir os seus custos. Outra maneira de diminuir o seu custo é aumentando a produtividade do teu funcionário. Quando você aumenta a produtividade do seu funcionário, você diminui o teu custo. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se pra fazer uma venda o teu funcionário conversa uma hora e meia com o cliente, você tem uma produtividade. Se você olhar e entender que pra fazer uma venda o teu funcionário teve que ficar uma hora e meia conversando com o cliente e você entender que você otimiza esse processo e consegue fazer ele fazer uma venda em 45 minutos, você diminuiu o seu custo, você aumentou a sua produtividade. Por quê? Porque se ele demora uma hora e meia pra fazer uma venda, ele vai conseguir atender quantos clientes por dia, 4 clientes por dia no máximo. Agora se ele faz em 45 minutos, ele consegue atender 5 ou 6 clientes. Então ele atende mais clientes, se ele mantiver a conversão, você diminuiu o custo da sua venda. Então essa é uma maneira de diminuir custo. Não é só negociando o preço, aumentando a tua produtividade. Aumentar a produtividade é um jeito de diminuir o custo. Dessa maneira você aumenta o seu lucro. Ah, mas o teu problema é que você não tem caixa. O que você faz pra melhorar seu caixa? Aumenta os seus prazos de pagamento, diminua seus prazos de recebimento, diminua o seu estoque, se você tiver estoque. Se você for uma empresa de serviço, faça o serviço mais rápido, porque o custo do serviço é mão de obra, gente fazendo. Faça os seus serviços mais rápido e aí você vai ter mais dinheiro no caixa no final do dia, é isso que você quer, dinheiro no bolso. Então vamos lá. Aumenta o seu prazo médio de pagamento, diminui o seu prazo médio de recebimento, diminui o seu estoque e aumente a velocidade de venda. Se você fizer isso, vai sobrar dinheiro. O quanto você deve reinvestir na sua empresa? Cara, isso é uma decisão estratégica. Isso é decisão de comandante. Você tem que olhar pros seus números, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, você sabe o que precisa e aí sim você vai tomar essa decisão. Ah, é hora de colocar dinheiro no bolso, é hora de reinvestir na sua empresa. Eu não sei, eu não sei onde você quer chegar e eu não sei onde você está. Mas analisa onde você está, analisa onde você quer chegar, com base nos números, qual é o teu faturamento, teu lucro, tua geração de caixa, toma as suas decisões. Legal? Por exemplo, no IAG eu fiquei 5 anos sem tirar a dinheiro. 5, 5 anos sem tirar a dinheiro. É uma decisão que você tem que tomar pra chegar onde você quer chegar. Então vamos lá. O Dionis Vieira perguntou aqui, terceira pergunta. Dionis Vieira perguntou. Boa noite, Marcelo. Quais são as principais ferramentas e processos para tirar a empresa de uma crise financeira? Observação. Mesma empresa faturando em média 1 milhão por mês. Cara, olha só, vou te falar uma coisa. Você tem uma empresa que fatura 1 milhão por mês, você está em crise financeira. A coisa mais difícil você já tem. Olha só, a coisa mais difícil você já tem. É ter uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Poucos empresários possuem uma empresa que fatura 1 milhão por mês. Isso é difícil, isso você já conseguiu. Agora, pra você tirar ela da crise financeira, é só você fazer uma empresa de 1 milhão por mês de faturamento, dar lucro e gerar caixa. Ah, Marcelo, mas isso é muito simplista. É, é isso. Tem uma empresa que fatura 1 milhão por mês, é só você fazer ela dar lucro e você dar caixa. Pra você fazer ela dar lucro e gerar caixa, você tem que fazer gestão. Tem que se reúnir com o teu time. Qual que é a melhor ferramenta pra tirar a empresa de uma crise financeira? É você se juntar com a tua equipe, você dar clareza pra tua equipe de onde você está. Ter um plano, meta, plano de ação e execução. É ter plano, não é sair do dia do nada fazendo um monte de coisa. Estabelece uma meta, reúne teu time. Fala, estamos neste problema, queremos chegar nesse problema. A meta é essa, eu conto com o time. Faça um plano junto com o teu time e execute o plano. Faça o plano junto com o teu time e execute o plano. Se você for pragmático, tiver meta, fazer um plano pra atingir a meta e tiver a execução e você for firme na execução daquilo, fazendo com que as pessoas se comprometam a executar aquilo que precisa, não tem crise financeira que você não consiga sair dessa. Por que eu falo isso? Porque eu já passei em várias, várias crises financeiras na minha empresa. Toda vez que eu tive uma crise financeira, eu volto pra gestão. E o que é fazer gestão? Fazer gestão é você olhar os indicadores da sua empresa, entender que as coisas não estão indo bem, coçar a cabeça e falar, ih, tem um problema. Só que ao invés de coçar o problema e fazer assim, ih, tem um problema e falar, ah, meu Deus, o que eu faço? Você coça a cabeça e fala assim, tem um problema. Não tem jeito, vou ter que resolver. Então, deixa eu fazer uma meta, deixa eu fazer um plano, deixa eu chamar meu time, time. Estamos com esse problema, o que a gente pode fazer? Reúne o time, vamos fazer um plano, faz o plano e executa. Chorar? Ah, meu Deus, que crise. Não ajuda, não ajuda, definitivamente. O que ajuda? Pragmatismo. Executa o plano. Agora uma coisa que eu aprendi na jornada da vida. Às vezes quando você tá numa crise financeira, você começa a executar o plano. E aí, quando as coisas estão ruins, é uma coisa muito louca, né? Se der uma chuva de chucha, cai um Pelé no teu colo. É assim que funciona. Então você faz teu plano, você tá ali, 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 pum, vem e dá um problema. Um novo problema que você não tava esperando. Aí no dia seguinte um novo problema, aí no dia seguinte um novo problema. E aí você desanima. Quando você desanima, você foge do plano. Quando você foge do plano, você fica mais longe de atingir teu resultado. Então o que você tem que fazer? Utilizar a metodologia. Meta, plano de ação, execução do plano. Executou o plano, vê o que funcionou, vê o que não funcionou. De novo, meta, plano de ação, execução. Vê o que funcionou, vê o que não funcionou. Meta, plano de ação, execução. Não importa quantos Pelés caiam no seu colo. Mantenha o foco. Segue o plano. Segue o plano. Não tem crise que resista ao empresário determinado com meta, plano de ação e execução e foco. E é lógico, do ponto de vista financeiro, você vai aumentar suas receitas, diminuir suas despesas, melhorar teu ciclo financeiro, que é o que eu falei na pergunta anterior a essa. Melhorar teu ciclo financeiro. E ó, bora pro jogo. Deixa a sua pergunta agora. Deixa a sua pergunta agora. Que no próximo vídeo eu vou responder. Não esquece de ativar o sininho não. Sabe por quê? Se você ativar o sininho, quando eu responder a sua pergunta, o YouTube fala Ei, o Marcelo respondeu a sua pergunta. E aí você vai poder ver o que eu penso sobre o que você perguntou. Tamo junto. Valeu, comandante. Mais um Café com o Comandante. Tchau. 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 Tchau.